E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje nós vamos completar aquelas missões aí dos invasores que pô, só tá dando missão complicada pro tubarão e demorada tá galera Vamos ver aqui ó, olha isso aqui galera, a remissão que ele me deu aqui, essa aqui é a pior de todas tá galera, que você ficar 25 caixotes e você tem que ficar invadindo a floresta e a pedreira lá, beleza? Esse aqui eu completei tá, bom trabalho pra fazer 20 kit médico e aqui galera, somente alguns sobreviventes chegaram ao andar 4 tá, da casa mata, beleza? Alfa e beleza, vamos invadir o setor 4 aqui, mas primeiro eu vou arrancar o cucurucu desse camarada aqui tá galera Dizem que é uma aberração cega na casa mata, que algum, que alguém sobrevende, beleza, vamos lá, vamos partir com tudo lá galera E depois a gente vai finalizar essa parada aqui tá, primeiro eu vou fazer um vídeo aqui, depois eu vou fazer um vídeo desse daqui Esse aqui eu não vou fazer o vídeo tá galera, só 10 paradinhas lá, depois eu invado uma floresta dessa daí Uma pedreira nível 3 e nós vamos, ó, tô com essas paradas aqui, vou tentar matar ele no lança-granada Vamos ver galera, vamos ver se o tubarão vai tá calibrado aí E vamos que vamos tá, vamos botar um dirigir aqui, eu já anotei já aqui a paradinha da... A paradinha aqui do... da senha tá, do banque, beleza? E depois eu vou tá abrindo os caixotes, porque com certeza eu vou conseguir pegar caixote aqui nessa parada aqui tá Nessa invasão aqui eu vou conseguir uns cupons necessários pra poder pegar o caixote ali de boa tá galera? Galera, eu tô trazendo uma conta nova pra gente aí tá galera? Galera, a conta da minha filha, que vai ser a série é... começando do zero, beleza? E eu conto muito com o apoio de vocês aí nessa série aí, que essa série vai ser tudo o que vocês não viram Que tá começando no jogo, vai poder acompanhar, tá galera? Então vocês tem que jogar freneticamente pra acompanhar o ritmo do tubarão, tá? Porque essa conta principal aqui vai ser mais pras novidades que aparecer E aquela conta lá, pra gente conseguir colocar ela full A gente vai que vai né galera, é moleque Até botar ela full, colocou ela full Que ela conta lá vai ser a top 1, tá galera? Deixa eu ver aqui a senha aqui galera 88727 88727 Beleza? Então vamos lá, abrimos aqui o banqueiro aqui Já vamos descer com tudo aqui Que eu quero essa PK geral ali galera, eu quero essa PK geral lá Pra gente poder matar aquele galo cego lá rapidamente, beleza? Eu vou tá utilizando... Eu podia ter... Utilizado o dano crítico Entendeu? Eu podia ter feito o dano crítico Mas... Eu vou fazer o dano crítico pra outra ocasião, beleza? Pra outra ocasião ali Vamos matar esse palhaço aqui não galera Vamos matar esse palhaço aqui não Beleza? Vou matar só esse aqui da... Vamos matar logo ele lá galera Vamos matar logo ele lá Que a gente pelo menos fica livre aqui Se a gente chegar aqui nessa parada aqui De repente a gente esquecer aqui Que entrou aqui Tem esse vivo aqui A gente vai... Já era, beleza? Arranca o cucurucu dele aí Que aqui a gente é violência, mano Aqui é violência total Aqui é maldade, malandro Aqui é maldade com o zumbi, beleza? Olha isso Aqui é maldade com o zumbi, beleza? Uma abaixadinha aqui Coceira na cara aqui, porra É o ventilador que tá batendo aqui Aí tá trazendo poeira aqui pra gente Galera, tá trazendo poeira aqui pra gente Deixa eu ajeitar aqui a luz aqui galera Porque... Isso, garoto Sapeca ele ali, ó Sapeca ele ali E o outro... Ih, dá até pra... Até pega o outro lá galera Sapeca... Beleza, beleza Vamos lá É o... Tem que ativar o protocolo Isso mesmo Tem que ativar o protocolo Vamos ativar o protocolo aqui galera Vamos ativar o protocolo aqui Vamos lá no... Coisa lá Já tava esquecendo lá Que tinha que ativar o protocolo Beleza? Vamos lá pegar aquela aberração Boladona lá galera Vamos pegar aquela aberração Boladona que vai ser... Pauleira galera Vai ser pauleira Ó as armas que eu tenho aqui galera As armas que eu tenho aqui Acho que de repente Eu vou ter até que pegar outra arma Beleza? Porque... Matar eles lá no... Na parada lá Vai ser complicado Deixa eu ver se eu tenho arma Aqui no inventário aqui galera Deixa eu ver se eu tenho uma arma de fogo Aqui no inventário aqui Vamos ver aqui... Não tenho não galera Não tenho não Vou fazer um cortezinho aqui Que eu acho que essas armas aqui Eu não vou conseguir cara Eu acho que eu não vou conseguir Pera aí galera Vamos lá galera Vamos descer lá pro terceiro andar lá E vamos que a cobra vai fumar aqui A cobra vai fumar aqui Nós vamos pegar aqueles... Candango lá que... Que a vida fica nervosa deles né galera A vida fica nervosa deles lá bolado É... Eu tenho que tomar cuidado com a minha roupa Entendeu? Eu tenho que ficar cuidado Tomar cuidado com a minha roupa Tô com a roupa full aqui Que que eu vou fazer aqui ó galera Eu vou meter logo essa paradinha aqui ó Pra gente matar logo ali galera Que aqui a gente vai fazendo a emissão é mais rápida Porque... Isso aí ó Tapeca ele ali ó Beleza Evitar de apanhar né Isso Isso aí garoto Caraca Deu um montão de tiro no puto Puto não caiu Malandro Beleza Show de bola Show de bola Beleza 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 Agora a cobra vai fumar galera Agora a cobra vai fumar Deixa eu pegar meu kit aqui ó Colocar meu kit aqui Show Vamos beber uma água aqui ó Tomara que não dê vontade de mijar né galera Ah é aqui ó Beleza Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver como é que tá o lança granada aqui Deixa eu jogar essas paradas pra cá Beleza Vamos lá Vamos lá Entrar na porrada lá galera Ele come primeiro aqui né Ô porra Isso aí ó Sapeca ele aí ó Hi 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 Dei mole galera Dei mole Porra ele recuperou quase a vida toda Cara Que burro que eu fui mano Ha 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 Eco 700 Beleza 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 Vamos passar Show de bola Vem pra cá neném Caraca moleque O bichinho é carne de pescoço hein Sapeca ele aí ó Sapeca ele aí ó Hi 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 Ah moleque Come aí tuba Come aí tuba Ah tuba Vamos lá Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Beleza 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 Que isso Que isso cara Não acredito nisso Eu tava muito atrás dele ali cara Impressionante Ha 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 Acho que tá maneiro galera Tá maneiro Tá maneiro Eu espero que vocês tenham gostado aí Que eu vou voltar aqui pra pegar ele Vamos lá Vou voltar aqui pra pegar ele agora Então galera Voltei aqui Porque eu tive uma infelicidade aqui Infelizmente galera Eu morri aqui Acontece tá galera Acontece com todo mundo Beleza Mas vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos Ele recuperou a vidinha dele ali ó Nosso corpo ali no chão ali ó Vamos lá Ele vai bater na gente ali Beleza Show Quando ele der mais um tapa ali A gente come E ele vai correr pra lá hein galera ó Beleza Largo a aça ali A gente não pode dar mais do que 700 ali de vida Beleza Show Deixa ele bater na gente aí galera Hi 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 Ih vou morrer galera Vamos morrer Beleza 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 Pega aí ó Show Não apitou Tá galera Mandamos bem aqui Ha 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 Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá que eu vou tentar matar ele com lança granada Caraca Ele foi pra longe hein galera Ele foi pra longe Vamos lá tuba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se ele vai comer Foi comer Beleza Show Foi comer A gente ainda tem bastante coisa aqui hein galera Tem bastante coisa aqui Ih moleque Aí sim tuba Aí sim Beleza 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 Rasga Rasga ele ali ó galera Rasga ele ali Ele vai bater na gente Hi 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 Até eu trocar a parada ali galera Vamos trocar aqui galera Vamos trocar aqui Ó Ih moleque Vamos lá A bagulha aqui tá tenso galera E agora a gente vai largar ele lá hein galera Ó Ó Toma seu otário Que isso rapaz Tá doido Como é que tuba morre assim de bobeira Galera Vamos eu pegar nossas paradas todinha aqui ó Pegar a mochila aqui Matamos esse otário aí de boa Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bonito Pega a nossa água aqui Pegamos tudo que tá no nosso corpo aqui né galera Pegamos tudo que tá no nosso corpo aqui Por que que a Ha 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 Moleque Olha isso Será que é com essa matança que a gente consegue a cabeça do puto galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Porra a gente não consegue Caraca Olha isso aqui Falando A textura da caveira É nossa galera A textura da caveira é nossa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí galera Tamo junto Abração Fui